Morri de susto. Verdade. Estava bem, pelo menos nada sentia. Um dia, um amigo e eu fomos dar um passeio de carro. Ao atravessar a linha do trem, o carro parou, enguiçou e nada de pegar. Nisso o trem vinha vindo. Meu amigo correu pra fora do carro. A aflição fez-me ficar parado. Meu amigo gritou pra que eu saísse e, como não saí, ele voltou e tentou de novo fazer o carro pegar. Até que pegou. E saiu um segundo antes que o trem passasse. Que susto, hein, Zé? Falou aquele meu amigo. Nada de eu responder. Meu coração simplesmente parou, fazendo-me ter morte instantânea. Na verdade, só escutei meu amigo falando. Depois perdi os sentidos. Meu espírito adormeceu. Acordei sozinho. Estava caído perto da linha do trem. Não senti nada. Levantei e fui pra casa. Lá, uma choradeira total. Entrei e outro sujo. Vi-me no caixão. Senti-me mal e ninguém ligou. Confuso, fiquei a pensar. Morri? Fiquei louco? Foi outro sujeito parecido comigo que morreu? Mas ninguém me via. Resolvi apelar. Na hora do aperto, como sempre, recorre-se a Deus. Comecei a gritar a Deus, pedindo perdão e socorro. Senti-se chacoalhado. Calma, Zé. Que escândalo. Era a minha mãe, que já desencarnara há muito tempo. Mãe, disse gritando. Me socorre. Morri, eu tô louco. Calma, filho. Tente se acalmar. A senhora é a assombração? Perguntei mais calmo. Não. Sou sua mãe, que muito o ama. Não tenha medo. Vou ajudá-lo. Mamãe levou-me para um canto da casa onde não havia ninguém. E voltou à sala, onde estava o caixão com meu corpo, para acabar de desligar-me dele. Dois amigos passaram perto de mim e comentaram. O Zé deve estar contando piadas a São Pedro. O outro respondeu. Morreu de susto. Isso é jeito de morrer? Piadas a São Pedro? Pensei. Estou passando um tremendo aperto. Aí, um grupo de senhoras começou a orar. Senti-me melhor, mais calmo. Foi me dando sono. Venha, Zé, disse mamãe. Acordei e pensei ter sonhado. Mas logo me certifiquei de que tudo era verdade. Sempre fui muito alegre e católico frequentador da igreja. Aceitei bem o fato e tratei de me acostumar à nova vida. Logo estava trabalhando e hoje faço este curso para melhor servir. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.